Um bom dia a todos! Estamos iniciando mais um programa, uma palavra para o seu dia. Quero agradecer de todo o coração a você que me recebe na sua casa, você que me recebe no seu trabalho, você que já acorda logo cedinho, já tomando seu café da manhã e meditando a palavra, já buscando essa força, essa energia, essa esperança nova para vivermos bem e santamente todos os momentos. Por isso você que acompanha pelo Facebook, você que acompanha pelo YouTube, WhatsApp, você que baixou o aplicativo Marcelo Straight, todas as redes sociais que nós temos, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela dedicação em você também compartilhar a palavra e fazer desse programa também o seu programa. Porque é você que colabora, é você que contribui para que outras pessoas possam ir seguindo. Já somos quase 9 mil pessoas no YouTube, então você também é convidado a compartilhar e ainda indicar, olha, se inscreva aí no canal do YouTube, Marcelo Sou Carmelo, sinalize aí no sininho e você vai receber a palavra de Deus todos os dias. precisamos estar mais empenhados. Nós estamos no mês da Bíblia, mês de setembro, mês da palavra, precisamos nos empenhar cada vez mais para que ela seja mais conhecida e mais vivida. Hoje nós vamos meditar o Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos 19 ao 21. O texto diz assim, Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e irmãs, hoje Jesus amplia os laços familiares. Não está reduzindo e não está excluindo, não está negando a sua família. Jesus está, sim, ampliando cada vez mais. Por isso, nós possamos compreender bem, parte por parte. Sua mãe e seus irmãos nos escandalizam um pouco ou nos escandalizavam, porque já sabemos, aquelas pessoas que meditam a palavra, já conseguem compreender, porque nós precisamos, além de olhar para o texto, entender a linguagem com que o texto foi escrito. E na língua hebraica, não há esta definição ou diferenciação, irmãos, primos, assim, é esta diferenciação parental. Todos aqueles que são parentes próximos são irmãos. Então, não há a palavra primo. Inclusive, nós, para um parentesco próximo, aqueles que são primos mais próximos, nós dizemos, somos primos e irmãos, usamos um pouquinho desta herança ainda. Então, apenas para esclarecer, porque senão as pessoas começam a dizer, ah, mas então Jesus teve outros irmãos. Paciência, vamos entender o que a palavra nos diz, nos ensina e não inventar coisas. Então, a mãe de Jesus, Maria, e os irmãos, os primos, os parentes próximos, vieram ter, queriam falar com Jesus. Mas não podiam se aproximar por causa da multidão. Jesus que estava ensinando, assim como era toda a vida de Jesus. E uma das pessoas que estava ali no meio, diz, olha, a tua mãe e teus irmãos eram aqui para te ver. E aí Jesus dá esse passo. Sem excluir aqueles que estavam ouvindo, e sem excluir a mãe e os parentes próximos, que também vieram falar com ele. E diz, vocês também são meus irmãos? Todo aquele que faz a vontade do meu pai e meu irmão, é a minha irmã, é a minha irmã, é a minha irmã, minha mãe, meus parentes. Pessoas que querem seguir, querem se dedicar, porque ouvem a palavra de Deus e põem em prática. Veja que o segredo está aqui. Olhar e, portanto, a maneira como nós estamos nos dirigindo para Jesus. Olhar e como nós estamos acolhendo aquilo que Jesus tem para nos dizer. Porque muitas vezes nós lemos a palavra de Deus e ela não encontra morada no nosso coração. E aí nós vemos, em poucas palavras, Jesus nos ensina tantas coisas. Buscamos tantas coisas complexas e, de repente, Jesus nos ensina o essencial em algo simples. Mas é simples e complexo ao mesmo tempo, porque é uma perseverança. Nós só vamos nos tornar irmãos de Jesus na perseverança. Não é hoje que nós vamos meditar a palavra, agora só na próxima semana vamos meditar de novo. Não é assim. É hoje, e assim como muitas pessoas me mandam mensagem, eu medito a palavra e já fico esperando a do próximo dia. É assim. Aquela ânsia que está dentro do nosso coração, que nós temos vontade cada vez mais de conhecer a palavra, de estar mais ligado à palavra. E aí, sim, é o conhecimento, mas não só o conhecimento pelo conhecimento. É o conhecimento que é colocado em prática. Que você possa, todos os dias, viver esta serenidade no seu coração. Você vai dizer assim, ah, mas é difícil olhar para muitas pessoas como irmãos. Quem sabe Jesus pense a mesma coisa sobre nós? Quem sabe Jesus possa olhar para nós e dizer, nossa, é difícil acolher o Marcelo como meu irmão. Mas é um exercício. Assim como nós precisamos olhar para as outras pessoas e dizer, nossa, é um pouco difícil, mas vamos fazer esse exercício de perseverança. Nem sempre nós gostamos dos nossos parentes, até aqueles que estão dentro da nossa casa. Os nossos irmãos, às vezes, têm um gene muito forte. Mas precisamos ir caminhando juntos. É passo a passo que a vida vai sendo construída. Não podemos olhar para uma situação pensando que ela vai se dar de uma forma mágica. Agora apareceu aqui um milagre, um grande acontecimento e tudo agora mudou. Não, a coisa acontece dia após dia. É um crescimento. Assim como você olha para um ano atrás e você vai ver quanto crescimento já na sua vida. Quantas coisas, mesmo que pequenas, a gente foi aprendendo a respeito da palavra. São vários anos que nós meditamos a palavra. Por isso, obrigado, né? Você que é perseverante, você que medita, você que se empenha, você que quer fazer com que a palavra de Deus seja mais conhecida. Às vezes nós nos entristecemos um pouco, compartilhamos a palavra de Deus, pessoas meio que rejeitam, paciência, vamos tentando. É como esse coração de pedra que precisa ser transformado. Você que está recebendo a palavra nesse dia, permita que a palavra encontre morada no seu coração. E você que faz desse programa também o seu programa, curta, compartilha, colabore, para que muitas outras pessoas possam receber também a palavra de Deus. Se hoje Deus nos deu esta oportunidade, então hoje é um dia de recomeçar.